Fala Arki, estou 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos dar algumas dicas para você fazer com que os seus diagramas engajem mais as outras pessoas, as pessoas certas, no momento certo. Beleza? Então, bora lá! Arki, uma das principais coisas que um arquiteto precisa saber fazer são diagramas, são visões. Ele precisa conseguir tangibilizar o que está na cabeça dele para o mundo, para as demais pessoas. Afinal de contas, se a solução só está na cabeça dele, as chances de não se sair do jeito que ele projetou são muito grandes. E também de faltar algum tipo de ponto, de algum tipo de detalhe que ele tipicamente pensaria. Ok, então o primeiro ponto a ser considerado é que o diagrama deve ser feito sob medida para um determinado público. Tipicamente, você tem um propósito de fazer um diagrama, você não vai fazer um diagrama para nada, para ir para a gaveta. Ele pode servir até mesmo para você aterrissar a sua solução, entender um pouco melhor da própria solução e ter respostas ali na ponta da língua sobre o relacionamento das camadas, os padrões que você vai aplicar. Então fica muito mais evidente isso quando você desenha. Então, Arki, anote aí. O primeiro ponto, a primeira dica que eu te dou em relação a criar diagramas que engajem é tenha um propósito. O seu diagrama precisa ter um propósito. Então, torne isso bem claro para você mesmo antes de você começar a fazer um desenho. Isso vai te ajudar, com certeza, a responder as demais perguntas. Então, a primeira pergunta é essa. Para quê? Por que eu estou fazendo um diagrama? O segundo ponto que você deve considerar, a segunda dica que eu te dou em relação a criar bons diagramas é qual é o público que vai utilizar este diagrama? Quem vai utilizar este diagrama? Então, a gente precisa entender exatamente e alinhar com o propósito, que foi o ponto anterior, de forma que nós coloquemos elementos que façam com que essas pessoas entendam e se sintam representadas no seu desenho. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um desenho sobre segurança, tem que existir caixinhas de segurança ali dentro. Se você estiver falando de infra, tem que ter as caixinhas de infra, redes. Os componentes de infra precisam estar representados. Se você estiver falando com pessoas de negócio, alguns elementos de negócio precisam se fazer presentes. Se tiver todo mundo, aí você vai precisar colocar tudo de uma maneira mais high level, uma visão mais alta, mais sintetizada. Porque se você entrar muito no detalhe, as chances são de você não engajar ninguém. Vai ter muitos detalhes de segurança que o cara de negócios não vai se interessar. Vai ter muitos detalhes de infra que as pessoas de negócio e de segurança talvez não se interessem. E por aí vai. Então, é muito importante que você, em um caso como esse, faça uma visão mais sintetizada e explique. Deixando espaços ali para as pessoas perguntarem, participarem da sua apresentação. A terceira dica é saliente os pontos mais importantes. Seja colocando uma cor que dê um pouquinho mais de destaque na caixinha ali, ou nas caixinhas que representam o principal problema do público que você quer engajar. Ou seja, colocando mais elementos, mais detalhes daquele ponto que você precisa efetivamente responder. As vantagens de você fazer isso é que na hora que você estiver explicando a sua solução para as pessoas, você vai se lembrar de mais coisas quando você coloca mais detalhes. Quando você coloca mais abstrato, as chances são de que você esqueça também de alguns detalhes. Então, se você estiver ali para, por exemplo, explicar uma solução de segurança, que tenha mais a ver com segurança e precise da aprovação de uma área de segurança, por exemplo, então entra um pouquinho mais no detalhe. Tente trazer os elementos ali de segurança para fazer com que as pessoas de segurança entendam melhor, se engajem mais, de forma a você ter mais êxito na aprovação do seu diagrama, ou então na completude dele, né? Talvez essas pessoas te ajudem a completar o diagrama, né? E sair do outro lado com uma solução mais abrangente, tá bom? A quarta dica que eu te dou em relação a diagramas é que você construa eles de forma que falte algumas coisas, falte pequenos pedaços, ou mesmo que você propositalmente erre em algum pedacinho ali para fazer com que as demais pessoas participem, tudo bem? Não entre com o objetivo de fazer um diagrama perfeito, entre com o objetivo de fazer com que as demais pessoas participem e contribuam para que o seu diagrama fique perfeito. Afinal de contas, quando você faz isso, as outras pessoas vão se sentir parte da solução e as chances delas ajudarem você, apoiarem você com a sua solução são maiores. Se você trouxer tudo pronto, talvez você não engaje tantas pessoas a participarem da solução, talvez fiquem lacunas que essas pessoas poderiam agregar, né? E o pior de tudo, sem esse engajamento, muitas vezes você tem resistência, né? Então, ao invés de você trazer pessoas para te ajudar a sair do outro lado com uma boa solução, você cria uma barreira, tá? Então, esse é um ponto muito importante, é uma dica muito importante e eu recomendo demais que você siga para todos os seus diagramas. Não entre com o objetivo, com a obrigação de ter um desenho perfeito logo de cara. Entre com o objetivo de trazer uma visão inicial, né? A ser completada pelos demais participantes, pela área de segurança, de infra, de marketing, de negócios, não importa. Tudo bem? A quinta dica é que você escolha uma anotação que faça sentido, que seja simples o suficiente para as demais pessoas entenderem o seu desenho. Nesse contexto, tá? Eu falo para vocês que os diagramas que eu mais gosto, né? De utilizar são diagrama de blocos, né? Eu gosto muito de MDL, que é uma anotação muito simplista, ela é feita para micro-componentes e para arquiteturas modernas como as que nós, na atualidade, trabalhamos, né? Tem o C4 também, que é uma anotação também muito simples e muito legal de se trabalhar, né? E dentro da UML, eu gosto de trabalhar com diagramas de componentes. Então, são aí alguns tipos de diagramas que vão facilitar no seu desenho de arquitetura. Isso vai ajudar você a sair do outro lado com uma solução arquitetural mais fácil das demais pessoas entenderem o seu diagrama. Então, isso é muito importante, usar uma anotação que seja comum, conhecida pelas pessoas que vão ler. Então, novamente, às vezes, o universo de pessoas que vão ler o seu diagrama são maiores do que o que você previu ali logo no comecinho. Então, talvez, adotar uma anotação mais simples, né? E uma linguagem ali mais simples de se comunicar no seu diagrama também ajude. Isso nos leva à sexta dica, que é utilize uma linguagem simples nos seus diagramas. Beleza? Não coloque ali termos, né? Em texto, principalmente em textos, que sejam técnicos demais ou que sejam de domínio de uma única área. Tente fazer algo mais abrangente, mais simples de ser compreendido, que isso vai fazer com que mais pessoas consigam se sentir parte da solução e incentive essas pessoas a participarem. Por quê? Quando você entende, né, o que está escrito no diagrama, o que um diagrama quer dizer, é muito mais fácil de você participar. E quando você não entende nada, aí as chances de você participar são mínimas. Então, simplifique ao máximo os seus diagramas. Faça com que ele faça, literalmente, sentido para as pessoas que vão consumir esse diagrama. Beleza, Arky? Se você quiser mais algumas dicas aí sobre diagramas, eu fiz um vídeo falando sobre como escolher cores para o seu diagrama. Eu vou deixar um link aqui no card e nas descrições desse conteúdo para que você assista esse conteúdo também. Beleza, Arky? E fica o convite para você clicar aí no gostei caso você tenha curtido esse conteúdo, caso ele tenha feito sentido para você. Bacana? Então, nós ficamos por aqui, Arky. Super abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.